Se você já não tem mais motivo pra sorrir Não tem mais alegria e paz Não acredita no amor Não tem mais fé no teu Senhor E acha que tudo está acabado Se você já não tem mais motivo pra sorrir Não tem mais alegria e paz Não acredita no amor Não tem mais fé no teu Senhor E acha que tudo está acabado Então olha pra Cristo Ele vai resolver Ele vai satisfazer O que está em teu coração Ele é o Senhor Ele é o Salvador Pode devolver a paz que tanto procura Deixe esse mundo banal E venha pra Deus Pois Ele disse eu sou a verdade e a vida Ele pode fazer De você o vencedor É só você entregar Tudo a Jesus Olha pra Cristo Ele vai resolver Ele vai resolver Ele vai satisfazer O que está em teu coração Ele é o Senhor Ele é o Salvador Pode devolver Pode devolver A paz que tanto procura Olha pra Deus Olha pra Deus Ele vai resolver Ele vai satisfazer Ele vai satisfazer O que está em teu coração Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Salvador, pode devolver a paz que tanto procura. Não quero ficar sozinha neste deserto de solidão, cansei de ver minha vida se perder na ilusão. A cada segundo bate mais forte o meu coração, parece que vai saltar do peito pra outra dimensão. Solidão, tá bem longe a solidão em meu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, tá bem longe a solidão em teu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, tá bem longe a solidão. Solidão, tá bem longe a solidão em meu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Se é a tua volta, muitos desprezam você, por isso está desanimado, sem motivo pra ser gay. Solidão, tá bem longe a solidão em meu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, tá bem longe a solidão em meu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, tá bem longe a solidão em meu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, tá bem longe a solidão em teu viver, milhares de amigos vão ter solidão. Solidão, não, 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 não Solidão, não, 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 não Solidão, cabe longe a solidão Solidão, não, 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 não Solidão, cabe longe a solidão Quero ficar com Jesus até o fim Solidão Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Se estou preocupada, me fala o coração Com sua voz, miga e calma, desfaz toda a aflição Só tu és o auxílio quando me sinto desfalecer Só tu és o incentivo que dá esperança ao meu ser Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Quando é difícil o problema, meu Cristo vem solucionar Me guiar e sustentar pra que eu possa continuar Se a tristeza me abate e me faltar Se a tristeza me abate e me faltam forças pra caminhar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Pois me livras do perigo e em paz me faz descansar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar Ó Cristo, amigo, o meu viver é contigo estar E em paz me livras do perigo e em paz me faz descansar 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 Louva Jesus Louva Jesus Louva Jesus Louva Jesus Louva Jesus Ao Rei que deu vida a todos nós Louva Jesus Louva Jesus A Cristo, a Cristo, o Leão de Judá Por isso louva Jesus Louva Jesus Ao Rei que deu vida a todos nós Por isso louva Jesus Louva Jesus A Cristo, o Leão de Judá Pelas obras de Suas mãos É que podemos declarar Que Ele é o Criador Que Ele é o Criador Na terra, no céu e no mar Pelo Seu amor em nossas vidas É que devemos dar honra A Ele que merece todo louvor Ontem, hoje e sempre Por isso louva Jesus Por isso louva Jesus Louva Jesus Louva Jesus Ao Rei que deu vida a todos nós Por isso louva Jesus Louva Jesus A Cristo, o Leão de Judá Por isso louva Jesus Louva Jesus Ao Rei que deu vida a todos nós Por isso louva Jesus Louva Jesus A Cristo, o Leão de Judá Só Ele é quem pode dar alegria Só Ele é quem pode nos encher com poder Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso e conselheiro Louva Jesus Louva Jesus Louva Jesus Ao Rei que deu vida a todos nós Por isso louva Jesus Louva Jesus A Cristo, o Leão de Judá Louva Jesus Louva Jesus Naquele dia O mundo se entristeceu O sol desapareceu Tudo virou noite O escuro dominou Todo o universo Que Ele criou Muitos choravam Desconsolados Pois pensavam Pois pensavam Que o Mestre os deixou O inimigo com seu furor Até se alegrou Pois achava Que Jesus era perdedor O inimigo com seu furor Até se alegrou Até se alegrou Pois achava Que Jesus era perdedor Mas o milagre aconteceu Para a surpresa Para a surpresa de todos nós No terceiro dia Ele ressuscitou Foi para o Pai Com grande vitória E nos mostrou E nos mostrou Que era o único vencedor O céu O céu se rasgou A muralha caiu A muralha caiu A liberdade chegou Ele ressurgiu Ele ressurgiu Com seu poder E graça O céu se rasgou O céu se rasgou Ele é o nosso vencedor Ele é o nosso vencedor O inimigo com seu furor Até se alegrou Até se alegrou Pois achava Que Jesus era perdedor Mas o milagre aconteceu Para a surpresa de todos nós No terceiro dia No terceiro dia Ele ressuscitou Foi para o Pai Com grande vitória E nos mostrou Que era o único vencedor O céu se rasgou A muralha caiu A liberdade chegou A liberdade chegou Ele ressurgiu Com seu poder E graça Nos deu vida e luz Ele é o nosso vencedor Ele é o nosso vencedor Ele é o nosso vencedor Jesus Ele é o nosso vencedor O mundo eu amei Pensando em encontrar a paz Mas me decepcionei Pois só encontrei prazeres vanais E só depois daí E pude entender Que onde eu andava Jamais podia receber A paz que eu procurava Em todos meus caminhos Foi aí que uma luz brilhou pra mim Mostrando o meu destino Meu destino era a luz Pertinho de Jesus Que pra me dar a paz Morreu ali na cruz E agora eu quero estar Pra sempre Pertinho de Jesus Quero estar E só depois daí Pude entender Que onde eu andava Jamais podia receber A paz que eu procurava Em todos meus caminhos Foi aí que uma luz Brilhou pra mim Mostrando o meu destino Meu destino era a luz Meu destino era a luz Pertinho de Jesus Que pra me dar a paz Que pra me dar a paz Morreu ali na cruz E agora eu quero estar Pra sempre Pra sempre Pertinho de Jesus Quero estar Oh sim Pertinho de Jesus Quero estar Pertinho de Jesus Eu quero estar Perdi, 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 perdi Perdi, 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 per Envolveu o meu coração Foi algo tão penetrante Que me trouxe esta inspiração Tua luz me ilumina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Te sentir em meu ser Tua luz me ilumina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Jesus meu viver Teu olhar de ternura Me fez acreditar Que pra alguém ser feliz É preciso te encontrar Como é tão gostoso Te sentir em meu ser Ter você em minha vida Meu Jesus meu viver Tua luz me ilumina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Te sentir em meu ser Tua luz me ilumina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Jesus meu viver Jesus meu viver Teu amor me fascina Teu amor me fascina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Te sentir em meu ser Tua luz me ilumina Teu amor me fascina É gostoso demais te sentir Jesus, meu viver Tua luz me ilumina Quando o sol se esconde a tarde Logo venho anoitecer Tudo é negro e sombrio Não há espaço pra você Foge o brilho do dia Está quase no final Mas é só ter esperança Que virá um novo sol Vai brilhar no horizonte A força deste amor Se tocar na imensa fonte De poder do Senhor Vai brilhar no horizonte A força deste amor Se tocar na imensa fonte De poder do Senhor Se tocar os céus com as mãos Se tocar os céus Se tocar Tocar os céus Se tocar em Jesus Tocar os céus com as mãos Quando pareci solúveis Todas as tribulações E as grandes barreiras Vem afastas de poder do Senhor Vem afastar de mim De poder do Senhor Vai brilhar no horizonte Vai brilhar no horizonte Tocar os céus com as mãos A força deste amor Tocar os céus com as mãos 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 E lembrará que Jesus E lembrar que Jesus nunca te deixou E que ao teu lado Ele sempre está Jesus Jesus É o teu Senhor O teu Salvador Ele é Ele é O Messias que veio mostrar o amor Ele morreu naquela cruz Pra dar vida pra você Ele quer te fazer feliz Te dar o seu viver Te dar tudo aquilo que sempre sonhou Se você parar pra ouvir A voz de Deus aqui Saberá que algo novo Ele tem pra você E então se sentirá Leve pra voar Nas asas do Espírito do Deus Jeová Esquecerá de tudo que te fez sofrer De tudo aquilo que te fez chorar E lembrará que Jesus nunca te deixou E que ao teu lado Ele sempre está Jesus É o teu Senhor, o teu Salvador Ele é Ele é O Messias que veio mostrar o amor Ele morreu naquela cruz Pra dar vida pra você Ele quer te fazer feliz Te fazer feliz Ele quer te dar o seu viver Te dar tudo aquilo que sempre sonhou 681, agrega O misterie é O Senhor Ele quer te dar o seu coração E verá que todos os seus sonhos serão realizados Sabe por quê? Porque Ele é o teu Senhor, o teu Salvador O rei mal aprisionava, no Egito o povo de Israel Escarnecia e maltratava, fazendo escravos seus O Senhor indignou-se e a Moisés enviou Pra libertar o povo das garras do rei Faraó O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou Os cabos de Faraó, perecerão no meio do mar Com todo o seu exército, não os conseguiu alcançar O hino de vitória, então se escutou Quando Miriam, do outro lado, cantou O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou O mar se abriu, quando Deus ordenou E de pés enxutos, a multidão passou E de pés enxutos, a multidão passou E de pés enxutos, a multidão passou